Fala, Fogão! O nome de Marcos Leite, empresário que nesse ano entrou no radar de todo torcedor botafoguense e também do próprio Botafogo, vem ganhando cada vez mais influência dentro do clube. Primeiro participando aí da negociação com o Ronda, depois com o Calu, participou também daquela negociação furada com o Iainá Torre, não por culpa do Marcos Leite, por culpa do próprio jogador, naturalmente. E agora, mais recentemente, segundo o Thiago Franklin, do canal do TF, o Marcos Leite foi quem recomendou, quem indicou o nome do Ramon Dias para o comitê gestor do Botafogo. Esse é um assunto muito importante porque a gente começa a ver o Marcos Leite cada vez mais inserido no futebol do Botafogo. Tem o seu lado positivo, naturalmente, e tem o seu lado não tão positivo assim. Não consigo falar que é um lado negativo, embora seja algo para a gente sempre ligar o sinal de alerta. Eu vou comentar sobre essa situação para você, só que, claro, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, aqueles pedidos especiais para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e, além disso, se inscreve no canal também para poder ajudar o canal a crescer. A gente agora está com uma meta de 1.500 inscritos e, se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. A respeito do Marcos Leite, o primeiro ponto que eu quero destacar é que até aquela negociação com o Honda, onde o Marcos Leite teve um papel fundamental para que o Japa fechasse com o Botafogo, nenhum torcedor do Botafogo conhecia quem era o Marcos Leite. Essa é a grande realidade dos fatos. Ele entrou no radar da torcida botafoguense e, eu diria até, no radar do mundo da bola, depois dessa negociação, Honda-Botafogo. Obviamente, uma negociação que teve um peso muito grande, um nome internacional, o Honda que já jogou algumas Copas do Mundo, jogador importante, jogou no Milan, CSKA, vem para o Botafogo. Obviamente, o nome do empresário que participou dessa negociação, que tornou essa negociação possível, entra no radar de todo o mundo. Depois dessa negociação com o Honda, o Marcos Leite, parece, ele estreitou ainda mais a relação com o Botafogo. Não à toa, ele participou também da negociação com o Iaia Touré. Naturalmente, o Marcos Leite não tem culpa alguma da falta de caráter que teve naquele caso, já que o Iaia Touré estava negociando com o Botafogo, dizendo que ia fechar e tudo mais, depois desiste, sem avisar nada, comunica que está fechando com o Vasco, que fechou com o Vasco, na verdade, e depois desiste também de fechar com o Vasco, manda um recado para o vídeo. Enfim, faltou caráter para o jogador, mas, obviamente, o Marcos Leite não tem nada a ver com isso. Estava fazendo o trabalho dele e também foi pego de surpresa. Mais uma vez, o Marcos Leite entra como nome forte no futebol do Botafogo na negociação do Salomão Calu. Ele que teve papel também fundamental nessa negociação. Não tem culpa alguma de, até esse presente momento, o Salomão Calu não ter desenvolvido aquele futebol que a torcida esperava, diga-se de passagem. É sempre importante a gente destacar isso. O empresário apresenta o nome do jogador para a diretoria do Botafogo. A diretoria, então, vai decidir se vai negociar ou não, se gosta do nome ou não. A partir do momento que o Botafogo fecha o contrato, o Marcos Leite não tem qualquer influência em termos de desempenho. Cabe ao Botafogo fazer o jogador apresentar o seu melhor futebol. Então, esse é um aspecto muito importante, porque quando a gente fala sobre empresário do mundo do futebol, é sempre aquela coisa, quando o cara recomenda um nome que não dá certo, a gente acaba falando que o empresário só recomenda nome ruim. E o Marcos Leite está começando essa relação com o Botafogo. Mas, conforme já está muito evidente, já tem uma influência muito forte dentro da diretoria do Botafogo. Não à toa, ele teve mais uma vez participação fundamental recomendando, indicando o nome do Ramon Dias para poder assumir o cômodo técnico da equipe. A partir do momento que você tem um empresário com uma influência que vai crescendo dentro da diretoria do Botafogo, a gente tem o lado positivo, mas também tem aquele lado não tão positivo assim. E eu vou comentar aqui essas duas situações. Por que você tem o lado positivo? Porque o Marcos Leite, através da sua influência com os jogadores e tudo mais, pode ajudar o Botafogo ao longo do tempo a trazer cada vez melhores jogadores. Esse é um aspecto extremamente positivo. É um cara bem relacionado, que vai começar a fazer vários contatos e que gradativamente pode ajudar o Botafogo nessas contratações. Esse, obviamente, é um aspecto positivo, mas que cabe ao Botafogo analisar cada um dos nomes apresentados, indicados pelo Marcos Leite. Não é porque o Marcos Leite fala, olha, tem esse jogador aqui que o Botafogo tem que abaixar a cabeça, assinar o contrato, sem a necessidade de analisar qual é o momento desse jogador, qual é a fase técnica, a fase física. Enfim, tudo isso é uma responsabilidade do Botafogo. E qual seria, então, o lado não tão positivo assim de você ter um empresário muito forte, muito influente dentro do clube? Naturalmente, o caso de você ter um cara que pode, de repente, trazer um jogador que não vai ser tão interessante assim. Não estou dizendo que o Marcos Leite vai ser esse tipo de empresário, mas a gente sabe que no mundo do futebol isso acaba acontecendo, porque você começa a ter aquela relação mais próxima. Ah, olha, eu estou com um jogador novo aqui na minha carteira de clientes que tem muito potencial, é um jogador que chuta com as duas pernas, vai bem pelos lados do campo, tem muita velocidade, pode contratar, está aqui o vídeo dele, vai ser uma ótima contratação. E isso acontece no mundo do futebol. Não que o Marcos Leite tenha essa intenção, deixando isso aqui bem claro. Até o presente momento, nada a reclamar do Marcos Leite, teve uma conduta, uma postura muito correta com o Botafogo, e acredito vá manter essa boa relação, até porque a torcida do Botafogo tem gostado da atuação dele próximo do futebol do clube. Então, acredito que isso é muito valioso para o Marcos Leite vir a se queimar, indicando para o Botafogo um jogador ali que não vai agregar absolutamente nada. Não acho que isso vai acontecer. Mas é sempre importante, enquanto instituição, o Botafogo saber que precisa fazer um bom trabalho de avaliação de cada nome que vai ser apresentado. Para não entrar naquela de só porque o Marcos Leite, um empresário que é influente dentro do Botafogo, recomendou o nome, o Botafogo simplesmente chegar e contratar como se não houvesse amanhã. Então é fundamental a gente sempre separar o joio do trigo. Nada contra o Marcos Leite se aproximar do futebol do Botafogo. Enquanto ele estiver fazendo um trabalho conforme ele vem fazendo, em benefício do Botafogo, querendo ajudar o clube, ele vai ter sempre o apoio do torcedor. A partir do momento que essa relação começar a mudar, se mudar eventualmente, aí a gente começa a ficar com aquele pé atrás, porque o torcedor do Botafogo, sinceramente, já está de saco cheio de você ter tanto empresário, como é o caso, por exemplo, do Eduardo Urã, um jogador ali sempre no clube e jogador que não agrega absolutamente nada. Que o Marcos Leite não se perca no meio do caminho em relação a essa influência crescente que ele vem tendo junto à diretoria do Botafogo. Que ele sempre concentre em manter um caminho correto, recomendando jogadores interessantes que visem realmente ajudar o clube, para que o Botafogo possa se fortalecer. Porque de empresário que coloca a tralha no clube, a gente já está de saco cheio. Essa é a grande realidade. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa atuação do Marcos Leite? Você concorda comigo que a influência do empresário está cada vez maior dentro do Botafogo? Concorda comigo também que essa questão de você ter toda hora o empresário tendo que recomendar seja um jogador e agora até mesmo técnico, mostra também que internamente o Botafogo está deixando muito a desejar na hora de fazer essa avaliação de quem deve ser contratado, qual é um bom nome para ser o comandante, qual é um bom nome para ser contratado enquanto jogador. Enfim, está pecando o Botafogo porque a partir do momento que você depende dessas recomendações de um empresário para poder saber quem você deve contratar é porque internamente alguma coisa está falhando no clube. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e naturalmente se inscreve no canal para poder ajudar o canal a crescer, isso vai ser muito importante. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 Botafogo! Tudo que é mais tradicional!